Música Então, como eu ia dizendo, então a ideia é a gente fazer essa certificação online desse provedor norte-americano chamado Hurricane Electric e essa certificação ela é dividida em algumas etapas então você tem lá o comércio como NILB, depois entusiasta, administrador e cada etapa, como eu falei, tem perguntas que precisam ser respondidas no próprio site da Hurricane e algumas tarefas de configuração, umas tarefas práticas então o desafio vai ser composto em cumprir essas etapas cada etapa que for cumprida, vocês vêm aqui e mostram que obtiveram a pontuação necessária e vai ganhar um brinde, eu vou deixar aqui depois no slide qual brinde vai corresponder a cada etapa e além dos brindes aqui, esse provedor norte-americano também dá uma camiseta para vocês então no final, além dos nossos brindes, você, no site desse provedor, você falar que você quer a camisa deles depois de algumas semanas eles te enviam a ideia aqui não é fazer uma palestra sobre o IPv6, não daria tempo para a gente falar sobre tudo isso, sobre todos os assuntos que são abordados na certificação então a gente vai dar algumas dicas de onde vocês podem obter material para pesquisar e responder as perguntas quando forem necessárias o NICBR, ele disponibiliza no nosso canal no youtube, no NICBR vídeos, uma série de vídeos a respeito de IPv6 o IPv6, no próprio canal tem a internet é algo que tem feito muito bem para a sociedade e para os indivíduos as pessoas usam a rede para aprender, para trabalhar, fazer negócios, para se divertir e se relacionar todos concordam que a internet é algo bom ela deve ser preservada e deve continuar a se desenvolver a internet depende de tecnologia para funcionar ela usa um protocolo, que é um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos eletrônicos conversarem entre si o coração da internet é o protocolo IP, ou Internet Protocol ele é responsável por dar o endereço numérico a cada dispositivo conectado à rede permitindo que as informações achem o caminho até seu destino desde 1983, a internet usa o IP versão 4, ou IPv4 mas praticamente não existem mais endereços livres para conectar mais dispositivos, computadores e pessoas é preciso mudar, alterar o coração da rede, para que ela possa continuar crescendo e evoluindo a internet precisa do IPv6 mas como isso afeta você? esse vídeo explica o que é o IPv6, em português claro vamos conhecer o Mario, ele é um típico usuário da internet sem IPv6, ele pode ter alguns problemas no futuro Mario perceberá que alguns dos sites e redes sociais que ele costuma usar ficarão mais lentos em alguns, por exemplo, ele não vai mais conseguir acessar os vídeos uns poucos simplesmente não vão carregar mais ele também terá problemas quando tentar jogar online com os amigos algumas videoconferências não funcionarão direito o som e o vídeo ficarão estranhos ele é fotógrafo amador e costumava compartilhar uma tonelada de fotos com seus amigos via internet mas isso também não funcionará mais ao falar dos seus problemas com um amigo técnico Mario vai descobrir que eles acontecem porque seu provedor começou a compartilhar os endereços IP usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT ou CG NAT isso significa que dezenas de pessoas compartilham o mesmo endereço na rede o preço da internet também vai aumentar com o tempo ela não vai crescer mais tão rápido e será mais difícil desvendar fraudes e outros crimes Mario e muitos outros usuários da internet não ficarão nada satisfeitos com esse cenário outra pessoa que quero que você conheça é a Joana ela também é usuária da internet mas terá uma experiência bem mais interessante com a rede do que o Mario nos próximos anos vamos imaginá-la num cenário em que a implantação do IPv6 será um sucesso ao se mudar para sua nova casa Joana ficará encantada com as lâmpadas que mudam de cor e podem ser controladas pelo seu celular ou tablet as luzes acenderão suavemente pela manhã para acordá-la e o ar condicionado se ajustará sabendo que ela está chegando do trabalho no fim da tarde ela encontrará em seu futuro cada vez mais dispositivos conectados à rede usará roupas inteligentes para monitorar seu estado de saúde constantemente e seu carro mandará uma mensagem quando precisar de revisão as redes sociais, compartilhamento de arquivos, videoconferências e jogos funcionarão cada vez melhor e serão cada vez mais incríveis Joana ficará satisfeita ao perceber que mais e mais gente está conectada à rede a inclusão digital será uma realidade ela e muitos outros usuários talvez nunca tenham ouvido falar de IPv6 mas estarão muito satisfeitos com essa nova internet Mudar o coração da internet a tecnologia que sustenta toda a rede não é uma tarefa fácil é como um verdadeiro transplante de coração o sangue do paciente é desviado temporariamente para uma máquina que faz as funções de pulmão e coração isso permite o sucesso do transplante mas um paciente não pode ficar ligado a essa máquina por muito tempo assim também o compartilhamento de endereços, o CGNAT pode ser usado como uma técnica para fazer com que a internet funcione por um tempo permitindo a implantação da nova tecnologia mas só com o IPv6 como seu novo coração ela continuará a crescer e a se desenvolver como queremos o sucesso dessa mudança tecnológica depende de muitas pessoas e empresas diferentes como fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de softwares sites com conteúdo e serviços na internet e provedores de acesso depende inclusive do Mario, da Joana e de você alguns dos equipamentos que você usa para acessar a rede já estão preparados para IPv6 por exemplo, seu computador certamente já está pronto para mudança mas o seu smartphone talvez não, dependendo do sistema que ele usa o mesmo vale para seu console de videogame, para seu roteador sem fio ou para sua Smart TV alguns sites e serviços na internet já estão bem preparados para o IPv6 sites como Google, Facebook, Yahoo, Netflix, YouTube, Terra, UOL e milhares de outros mas vários sites de comércio eletrônico, bancos e sites do governo ainda não estão preparados talvez não tenham ainda percebido a urgência ou gravidade da situação você também depende do seu provedor para acessar a rede alguns provedores estão bastante adiantados para fazer a internet funcionar usando IPv6 outros não o importante de agora em diante é que seja o trocar de smartphone comprar um novo programa para o seu computador ou contratar um novo acesso à internet você se informe antes e aceite apenas se já funcionar com IPv6 você pode também ligar para o seu banco enviar um e-mail para sua loja online preferida ou entrar em contato com seu provedor e perguntar como eles estão se preparando para essa nova internet se eles não souberem do que você está falando diga que é melhor se informarem usando a própria internet então qual que é a ideia todo dispositivo conectado à internet precisa ter um número que identifique esse dispositivo de forma única na rede e esse número é o endereço IP a versão que vem sendo usada praticamente desde o início da internet que é o IPv4 a quantidade de endereços disponíveis nessa versão de IP ela está praticamente esgotada na verdade em quase todas as regiões você já não tem mais endereçamento IP para entregar para os provedores e consequentemente para os provedores distribuírem para os seus clientes para resolver essa solução foi criada uma nova versão do protocolo que é a IPv6 tem praticamente uma quantidade quase que infinita de endereços pensando justamente em suprir essa necessidade então um lugar que vocês obterem mais informação sobre IPv6 é no canal NIC BR Vídeos é o nosso canal no Youtube lá você não vai encontrar não somente esses vídeos dessa série mas também uma série de palestras e eventos que nós participamos que abordam aí uma série de questões relacionadas à IPv6 questões relacionadas à transição de IPv6 para o IPv4 endereçamento utilização de IPv6 nas redes por exemplo, redes do governo redes acadêmicas em provedores então é um a gente vai citar outros lugares aqui onde você pode obter formação mas aqui é um que você pode já ir ir olhando então como eu falei a ideia não é alongar muito nessa questão da explicação do IPv6 para a gente ter mais tempo aí para resolver o desafio da Hurricane quem aqui já tem um domínio registrado ou um site hospedado em algum lugar por que eu estou perguntando isso? porque uma das etapas do desafio é configurar um web server e esse servidor web ele tem que ser acessível na internet o sistema lá da Hurricane vai tentar acessar o seu servidor web via IPv6 então quem não tem domínio ainda vai ter que registrar um domínio então você tem a opção de registrar por exemplo o domínio.tk ele te dá a opção de registrar domínios gratuitos você pode também registrar um domínio.br você vai falar mas domínio.br você tem que pagar o boleto lá os 30 reais anuais para utilizar espero que não tenha ninguém do registro aqui me ouvindo mas você pode usar o domínio.br por algum tempo antes de pagar o boleto então você pode registrar o domínio agora lá no site do registro.br usa ele para o desafio e se você quiser continuar com o domínio depois você paga o boleto normalmente se você não quiser é só você não pagar não vai incorrer em nada disso ninguém vai te processar não vai mandar para o SPC nem nada do tipo é só não pagar o boleto o domínio deixa de constar aí no seu nome por que eu já estou falando disso porque demora um tempo aí para essas informações se atualizarem no sistema de DNS então antes de começar a explicação do desafio em si é importante que você já comece a fazer aí o cadastro do domínio quem precisar gerar esse domínio novo e já comece a fazer a configuração do DNS então qual que é a ideia para quem for usar um domínio do registro.br cria um usuário no site do registro.br só acessar lá registro.br aqui em cima fica a opção para você se logar ou criar um usuário quem já tiver algum usuário criado pode usar o mesmo quem não tiver usuário ainda cria um usuário novo vai pedir algumas informações um cadastro para você preencher depois você vai cair nessa tela aqui nessa tela você vai buscar aqui pelo domínio que você quer registrar aí ele vai dar informação se o domínio está disponível ou não se ele tiver disponível vai ter lá a opção vai aparecer essa tela aqui testei aqui um domínio qualquer ele falou disponível para registro custa 30 reais por ano você vai clicar em registrar e aí que você tem que tomar muito cuidado porque você só vai ter uma única oportunidade antes de pagar o boleto para cadastrar os servidores DNS responsáveis por esse domínio então clique em registrar e não mexe mais naquela tela porque se você mudar de sair do site entrar de novo você vai perder oportunidade lá para cadastrar o servidor DNS aí ou você vai ter que registrar um outro domínio ou só vai continuar o teste depois que você pagar o boleto então clique em registrar e não mexe mais nessa nessa etapa aqui então uma outra coisa que a gente vai precisar além do domínio é um servidor DNS autoritativo para esse domínio ou seja o servidor que vai ser consultado por quem quiser acessar esse domínio dentro da hierarquia do DNS o registro BR ele fornece servidores DNS gratuitos mas qual que é o problema para o desafio para a certificação ser completa toda a a cadeia necessária os passos necessários para acessar um site tem que ser acessíveis IPv6 então eu tenho que acessar o servidor DNS via IPv6 ele vai me responder o endereço IPv6 daquele domínio e o acesso ao site tem que ser via IPv6 também dos servidores DNS do registro BR tem um que não tem IPv6 ainda e a escolha desses servidores DNS pelo nosso sistema ela é aleatória então pode acontecer que você deu azar de pegar esse servidor DNS que ainda não tem IPv6 e não você não tem como trocar isso depois e consequentemente você não vai conseguir terminar o desafio a Hurricane Electric tem um serviço de DNS gratuito deixa eu ver se tem aqui então você além do 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 cadastro no registro BR você já vai ter que criar o cadastro no site da Hurricane Electric he.net não sei se dá para enxergar aqui você já vai ter que criar mesmo o usuário lá para poder participar da certificação você já pode aproveitar e utilizar o serviço de DNS gratuito que eles fornecem então cria o usuário aqui no menu à direita vai ter a opção depois do usuário criado lá para você clicar acessar o servidor DNS gratuito aí você vai vir para uma tela parecida com essa aqui você vai escolher lá quais servidores DNS você vai utilizar você pode usar todos aí aqui você vai configurar o DNS para o domínio que você criou acabou de criar no registro então vai chegar nessa tela você clica aqui new A coloca o domínio que você criou o endereço IPv4 da sua máquina se você for usar o computador que está aqui na Campus Party se não você pode usar o endereço IP do seu servidor web se você tiver algum site já hospedado algum serviço de host alguma coisa assim e faz a mesma coisa para o IPv6 então acabei me adiantando um pouco aqui na explicação do do desafio acabei avançando algumas etapas mas é importante que vocês já comecem a fazer essas etapas agora de criar o domínio e configurar o DNS porque isso demora um tempo para atualizar então enquanto eu for explicando passo a passo como vai funcionar o desafio já é importante que vocês iniciem aí por essa etapa para na hora que chegar na hora de fazer o teste com o servidor web o DNS já vai estar atualizado então aqui eu dei só uma opção de como vocês podem trabalhar que é criando o domínio no registro BR e usando os servidores DNS autoritativos da Hurricane agora para quem já tem domínio DNS configurado site hospedado num host que tenha suporte IPv6 essa etapa aí não vai ser necessária então agora começando do começo primeiro passo para participar do desafio é criar um usuário no site da Hurricane Electric então você já pode ir criando até para poder configurar o DNS pode ir na URL que está aqui IPv6 e HE.net barra certification ou se for no HE.net direto tem lá o bannerzinho da certificação é só clicar lá ele já vai pedir para criar o usuário todo o passo a passo a certificação que consta no site ela já foi traduzida para português tapal de vez em quando mistura um pouco de inglês e português mas se você selecionar no canto direito superior português a maior parte dos textos já vai aparecer traduzido se alguém tiver alguma dificuldade com o inglês criou o usuário você vai no menu à esquerda deixa eu abrir aqui você vai ter os passos da certificação e os níveis vai aparecendo aqui os níveis que você tem que cumprir então você começa o primeiro nível o nível onde você só tem que responder algumas perguntas básicas sobre pv6 meia doze de perguntas que você tem que responder as respostas o lugar mais fácil e rápido é na própria internet nada que o google não resolva e não consiga te dar o caminho da resposta correta são perguntas bastante fáceis quem já tiver o mínimo de conhecimento do ipv6 já consegue responder quem tiver alguma dúvida só consulta na internet ou no site do ipv6br onde está todo o nosso material dos cursos apostilas e uma série de artigos tem o e-learning do ipv6br também que está no ipv6br barra curso o material dos nossos cursos estão em ipv6br barra download e no saladeaula.nic.br no saladeaulanic.br o ipv6br é uma instância de muda não precisa ter usuário e senha tem lá como entrar como guest é aberto lá além dos slides dos nossos cursos tem também uma série de links e materiais extras que vocês podem consultar não só para tirar a certificação mas depois para estudar um pouco mais sobre ipv6 então o teste noob são só essas perguntas iniciais o passo seguinte que é o explorer o que ele vai testar se o computador que você está usando para acessar o site agora tem suporte a ipv6 todos os sistemas operacionais hoje em dia já tem suporte a ipv6 o linux tem suporte há mais de mais de uma década até porque a pila ipv6 foi desenvolvido em cima de linux em cima de bsd o windows desde o xp já tem suporte mac também já tem suporte há um bom tempo então suporte no sistema operacional não vai ser problema acredito que para ninguém aqui se você está conectado aqui na rede da campus você também já tem ipv6 dá lá um if config no seu linux no seu mac ou um ip config você vai ver que já tem um endereço de ipv6 configurado automaticamente no seu computador se não tiver aí você pode chamar alguém ganhou o desafio se não tiver para ver se é configurado na máquina de vocês você pode chamar qualquer um de nós se tiver com a camiseta do nick br ou essa camiseta bege ou uma camiseta preta quem é do nick cadê quem está fica em pé para o pessoal ver vocês Heitor Tuani Alexandre quem mais está aqui cadê o Moreiras o Moreiras fugiu o Moreiras está escondido daqui atrás então qualquer problema que vocês tiverem de configuração pode me chamar o Alexandre o Heitor ou a Tuani que a gente ajuda nessa parte de configuração então o primeiro passo é ver se o pv6 está ok na máquina de vocês o teste é automático você vai entrar no site da Hurricane vai responder as perguntas vai clicar no próximo passo ou seja ele já faz o teste do Explorer para ver se tem v6 na sua máquina tendo v6 na sua máquina você vai para a fase de enthusiast só clicar lá em next vai ter mais uma série de perguntas que vocês vão ter que responder algumas técnicas algumas só mais para saber algumas informações não técnicas mas a respeito do pv6 respondendo essas perguntas você vai para o próximo etapa do teste que é onde ele vai verificar se o seu website tem ipv6 e é acessível via ipv6 então vocês vão para essa tela aqui então lá no site da hurricane respondidas as perguntas iniciais detectado que tem ipv6 na sua máquina você vai para a fase entusiast responde algumas perguntas e aí cai nessa tela onde ele vai querer testar se o seu site já tem suporte a ipv6 por isso que é importante vocês já irem aí criando domínio se for necessário para poder chegar nessa fase aqui então aqui você coloca o seu domínio ele vai testar se esse domínio está respondendo via ipv6 e vai testar vai tentar fazer o download desse arquivo aqui seu domínio .com.br ou .qualquer coisa barra o nome de um arquivo txt então você tem que ir lá na raiz do seu site no seu web server cria esse arquivo txt com o nome que eles vão fornecer se muda a cada teste colocou o txt lá volta aqui na página clica em teste ele vai tentar fazer o download desse arquivo via vc vc conseguindo fazer esse download você passa para o próximo nível de certificação que é o o o administrator nessa fase do teste você tem que ter um e-mail que seja capaz de receber e-mails via ipv6 você pode testar isso no seu próprio servidor de e-mail o servidor de e-mail um post fix ou coisa assim mas depois a gente vai dar algumas dicas de uma outra forma de você chegar aí no resultado dessa fase do teste então como é que ele vai testar você coloca aqui o e-mail que ele pode realizar o teste ele vai tentar mandar um e-mail para você com um código você vai lá no seu e-mail pega esse código cola aqui dá um enviar você passou pela fase de administrator aí você vai para a fase seguinte que é a fase do professional toda fase tem no início alguma série de perguntas que você precisa responder na professional a mesma coisa o que ele vai na parte técnica o que ele testa aqui ele vai testar se o seu servidor de e-mail o endereço do seu servidor de e-mail está com um reverso cadastrado no DNS então se você for usar um servidor de e-mail próprio você vai ter que ter certeza que o endereço IP daquele servidor o reverso dele está cadastrado no DNS corretamente mas de novo daqui a pouco a gente dá algumas dicas para como passar essa fase aqui com menos trabalho passou da fase professional você vai para a fase guru responde lá as perguntas pertinentes a essa fase e aí você vai ter que mostrar para a Hurricane que o seu DNS para aquele domínio que você usou no primeiro teste do web server está configurado para IPv6 corretamente então você repete o domínio aqui clica testar ele vai tentar localizar o seu servidor DNS via IPv6 receber a testar a resposta da query e tentar acessar o site via IPv6 então aqui ele testa se todo o caminho para acessar o site é possível dentro de uma rede IPv6 passou do teste guru você vai para o último nível que é o Sage o sábio IPv6 onde ele vai testar todo o caminho para chegar no seu site aqui aqui se você já tiver com tudo configurado ele vai testar toda a hierarquia do DNS para ver se todos os servidores aí vão estar respondendo IPv6 vai testar o blue IPv6 ou seja se você configurou no servidor do registro BR ou no autoritativo do seu domínio o endereço correto do name server que responde pelo seu pelo nome de domínio do seu site tá chegou no estágio Sage você termina os testes a certificação da Hurricane então fez todo esse passo a passo que eu comentei com vocês aqui agora vocês já vão ter a certificação da Hurricane Electric então a certificação já vai estar concluída no menu à esquerda aí no site aqui aparecem vai aparecer um campo aqui com testes adicionais então você vai ter cinco testes se eu não me engano para você realizar que você vai precisar fazer para conseguir todos os brindes aqui do NickBR então até aqui você já vai ter ganho alguns brindes como eu comentei no início a cada etapa concluída você pode vir aqui no palco e retirar o brinde referente àquela etapa chegou em Sage você vai além dos brindes daqui do Nick você já vai ter tirado a certificação mas para tirar pegar o último brinde nosso aqui você tem que responder essas perguntas adicionais que estão aí no canto você só vai ter acesso às perguntas quando você terminar todos os testes então como eu comentei eu mostrei para você então passo a passo para retirar a certificação no site como que vai funcionar o esquema dos brindes aqui no palco para cada uma daquelas etapas que eu mencionei tem um brinde específico que vocês vão ganhar então respondi as primeiras perguntas do estádio Newby vem aqui você vai ganhar um brinde respondi lá as perguntas do entusiasta configurei lá o que ele pediu vem aqui você ganha outro brinde e assim até chegar no último estágio que é o Sage e no final respondendo aquelas perguntas extras que eu mostrei para vocês importante regra importante aqui primeiro os brindes são limitados então vai ganhar o brinde de acordo com quem for terminando então terminou vem aqui faz uma fila aqui no palco a gente verifica se vocês terminaram aquela etapa e vai dar o brinde referente àquela etapa apenas não adianta você chegar aqui agora e falar já virei Sage não adianta os brindes vão ser entregues etapa a etapa então para cada etapa vai ter uma chamada aqui no palco conforme vocês forem terminando vai formando uma fila aqui no meio outro ponto importante não existe troca de brindes cada etapa tem seu brinde e os brindes são limitados acabou não quer dizer que você pode que você precisa não vai poder participar mais acabou o brinde paciência se aquele brinde você não ganhou continua o teste e tenta terminar com antecedência a etapa seguinte ok mas não adianta senão vai poder pedir nem brindes das etapas anteriores nem das etapas seguintes a gente vai seguindo sempre a a ordem aqui do site quais são os brindes a primeira fase que é o Nubio e o Explorer que é responder as perguntas e mostrar que o domínio já é acessível vpv6 então você tem que fazer 75 pontos você vai ganhar um kitzinho aí com lápis e um bloco de anotações do NICBR faz o seguinte o entusiasta tem que chegar em 150 pontos essa pontuação você vê aqui em cima clicando no logozinho aqui do ipv6 certifier você clica aqui ele vai te mostrar cadê essa tela aqui com a sua pontuação aqui em cima então ele mostra qual etapa você concluiu e qual pontuação você está então é essa tela que a gente vai querer olhar aí no notebook de vocês terminou cada uma das etapas vem aqui com o notebook mostra essa tela aqui para a gente se a gente verificar que está tudo ok a gente entrega o brinde aí terminou a fase administrator vai ganhar uma mochila que está aqui uma mochila do NICBR também a fase professional é um quebra-cabeça quebra-cabeça com o slogan do certBR guru você vai ganhar um caderno que está em algum lugar aqui embaixo não vai dar a pegar se não vou derrubar toda a pilha que fizeram mas é um caderno também do NIC o SEIJ que é o último o último estágio da certificação os cinco primeiros vão ganhar um CIMET Box e um livro do IETF e o prêmio final que é para quem terminar a certificação e responder todas as perguntas adicionais chegando aí aos mil pontos vai ganhar uma camisa do IPV6BR ok vocês já podem dar início aí a certificação tá caçem aí os pontos de rede aqui se não tiver ponto disponível vai em alguma bancada corre terminou vem para cá mostrar para a gente que você terminou cada um dos níveis primeiro nível que vocês tem que alcançar é o Explorer que é responder as perguntas iniciais e ter lá o domínio acessível via IPV6 e conforme for terminando cada estágio você vem aqui mostrar para a gente para ver se vocês receberam tem direito aos brindes de cada etapa vai formando a fila o Morelis aqui já falei mas o Morelis pediu para reforçar para quem está vou mostrar a tela inteira para quem está criando o domínio no registro br verifica se o domínio está livre vai clicar em registrar aí vai aparecer uma tela aqui embaixo perguntando se você quer registrar os servidores DNS como eu comentei antes não mexam nessa tela coloquem já o servidor DNS configura lá no site da RariQN ou em outro local o servidor DNS de vocês mas por que eu falo para não sair dessa tela porque se você sair e logar de novo você só vai voltar a ter acesso a ela depois que pagar o boleto então clica em registrar só sai dessa tela quando tiver com o DNS configurado certinho então mais mastigado você vai escolher o nome que você quer registrar primeiro no site de registro vê se o nome está livre por exemplo o Rodrigo escolheu desafiepv6.com.br você vai ver se tem um nome livre lá tem uns de profissional liberal você vai escolher um nome livre mas não vai registrar ainda aí você vai lá no site da RariQN no DNS e vai configurar o servidor DNS então o servidor DNS o que que é? é o servidor que fala para onde está apontando aquele nome é uma o DNS é uma espécie de tabela na internet que faz uma ligação do nome com o número IP então lá na RariQN você vai olhar lá tem um serviço gratuito de DNS o Rodrigo registrou lá o rafaregis.com.br que é o seu irmão né Rodrigo e daí você primeiro vai lá no serviço DNS e configura o seu domínio lá aquele nome que você escolheu aquele nome não é seu ainda mas você vai lá como se ele já fosse seu e registra ele e põe lá um IP pode ser um IP qualquer põe o IP do seu micro pode pôr o IP que aparece no seu micro aqui vê qual é o IPv4 qual é o IPv6 que aparece no seu micro é se o seu site estiver hospedado no micro que é um dos jeitos de resolver se você pretende instalar o Apache no seu micro e hospedar o site aqui faz isso põe o IP do seu micro se não põe o IP da onde você já tem quem já tem um servidor em outro lugar já põe o IP lá do lugar onde está o seu site daí uma vez que você fez isso aí configurou o DNS aqui no Hurricane o servidor DNS está bonitinho configurado e funcionando você volta lá no registro BR e daí sim faz o registro domínio porque lá você já vai informar o endereço do servidor da Hurricane e daí qual que é para informar Rodrigo tem lá lá no registro BR quando você registra o DNS na Hurricane ele te dá um monte de opções de servidor de nome que são servidores que vão falar para onde o seu nome está apontando então tem esse NS1 NS2 NS3 você vai usar todos eles o 2 o 3 o 5 o 4 você tem que colocar pelo menos 2 deles lá no registro BR mas vocês não coloquem o 1 usem o 2 o 3 o 4 o 5 não ponham o 1 porque o 1 da Hurricane não tem IPv6 daí vai dar pau no teste então usem o 2 o 3 o 4 ou o 5 você tem que usar dois deles pelo menos pode colocar os 4 se quiser daí você faz o registro por quê? como o Rodrigo falou você tem que fazer isso na hora que você faz o registro da primeira vez se não se você fechar lá ele falar que vai mandar o boleto você tentar abrir de novo ele só vai abrir essa página para você colocar isso depois de você pagar o boleto se você quiser pagar o boleto tudo bem ajuda a pagar o nosso salário não tem nenhum problema mas se você não quiser só quiser fazer o teste aqui de brincadeira e não pagar o domínio depois você perde ele você tem que fazer isso logo da primeira vez então quem já fez aí que fez errado tenta registrar um segundo domínio você não pode fazer isso infinitamente o site do registro tem um limite de domínios que você pode registrar lá antes de pagar né senão ele não deixa mais eu não sei se é 1 se é 2 ou 3 de cabeça eu não sei mas eu acho que 2 você consegue fazer tá bom e se tiver alguma dúvida me procura procura o Rodrigo a Tuane o Heitor o Tiago ali no fundo procura a gente vocês já fizeram tudo já sage todo mundo então vocês tem que estar no nível Explorer 75 pontos pra ganhar o lápis ou bloco ou não e o bloco de de notas a gente a gente vai aqui tá a internet eu vou perder Pessoal, na hora de vocês virem para cá, eu quero que vocês tragam o notebook nessa tela aqui. Que vai aparecer, só clicar aqui no logo da certificação, vai aparecer o nível que você está e a pontuação aqui em cima. Então, o pessoal que está na fila, que não estiver com essa tela, arruma lá rapidinho para poder verificar a pontuação certa. Tem que ser passo a passo. Eu quero que você mostre passo a passo o que você fez. Você vai ter que esperar chegar no último nível, então, para ganhar o prêmio. Eu fui explícito. Eu só quero que venha aqui quem parou, quem chegou na fase no entusiasta. Eu quero ver a resolução nível a nível. Não adianta vir com tudo completo agora, porque agora eu só vou entregar o prêmio de quem parou na fase entusiasta. Está ok? E aí 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 Dica para quem estiver usando o servidor web na própria máquina Então O Linux Só dá um apt-get install no Apache Mac já vem com o Apache instalado Então é só dar um Apache CTL start Para o Windows A gente recomenda que você instale o AMP Que ele já instala o Apache e algumas outras aplicações No Linux e no Mac O Apache já vem com o suporte A IPv6 habilitado Para quem estiver usando o AMP No Windows, você tem que habilitar O IPv6 Então aqui é o comando Para habilitar O IPv6 No Apache do Windows Então tem que editar o Httpd.conf E falar lá que ele está Ouvindo não só IPv4 Mas também IPv6 Então para quem está terminando aí Quem está chegando nos 75 pontos Mais 4 minutos Eu vou Tem para terminar Aí eu já vou começar a verificar A fase seguinte Obrigado 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 Pessoal Agora Eu quero que venha aqui Mostrar quem está com 150 pontos Então a fase do Explorer já acabou Quem não conseguiu o brinde Continua fazendo Para conseguir os brindes Dos próximos Das próximas etapas Ok Então já pode vir aqui Quem está na etapa Terminou a etapa De entusiasta E está com 150 pontos Já me mostra Já vem com a telinha lá Com a pontuação Tá Tá Uma E aí Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A gente não vai conseguir, não é? Não vai conseguir, não é? Não vai conseguir, não é? É, então, o final, o que é, o que é? O que é 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 o que? Aí o cara já tá do outro, né? É, porque eles não têm um pouco, assim. Então, o que vai ganhar um tempo, o que vai ser do outro? A gente vai lá, nos últimos, no Brasil, o que vai ser do outro? Eles não vai ter que comer esse tempo, não tem qualquer coisa. Obrigado. 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 Pessoal, se tem alguém aí adiantado, fazendo mais rápido do que a gente está pedindo aqui, vem e vai mostrando para a gente, fase por fase. Rodrigo, já vi que tem um pessoal ali que passou, já está em guru, já está quase terminando o negócio, a gente vai considerar como uma exceção aí, mas se tiver alguém já mais adiantado, vem mostrar para a gente passo a passo, a gente quer ver passo a passo, beleza? Beleza. Obrigado. 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 Eu estava procurando aqui o lugar dos prêmios. Essa eu já passei. Essa eu já passei. Peraí, vai nos prêmios aí, eu não sei mais qual que é. Duziasso é o clube. O e-mail não é, né? Duziasso? Eu já tenho e-mail. Acho que o e-mail é. Você já passou. É, aqui na verdade eu respondi as duas coisas. Porque como pode explorar essa cena aqui? Eu tenho que seguir com isso ou não? Eu tenho que tirar essa foto. No brilho, no brilho, no brilho, no brilho. E aqui? E aqui. 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 Pessoal, para quem está aí na fase administrator, o que é o desafio nessa fase? Você tem que receber um e-mail via IPv6. Então a Hurricane te manda um código por e-mail, ele vai mandar esse e-mail via V6, você copia esse código e cola na página da Hurricane. Tem um jeito difícil, que é você instalar um servidor de e-mail na sua máquina ou em algum servidor, configurar ele para V6 e receber o e-mail. E tem um jeito fácil, que é usar um e-mail, algum serviço de e-mail público que já tenha suporte a IPv6. A gente só achou um serviço de e-mail, de web e-mail com suporte a V6. É um dos mais conhecidos, na verdade é o mais conhecido. Então é só usar esse serviço de e-mail que vocês vão conseguir. Daqui a pouco eu falo qual é, se ninguém descobriu ainda. E aí 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 Pessoal Pessoal Quem já chegou No Administrator e no Profession Já pode vir me mostrar também Tá Que é 245 Ou quem já chegou também nos 390 pontos E aí 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 E aí